No início do gastronomismo, eu fiz uma receita de fake tortay. O que que era? Uma adaptação do tortay, que é uma massa que se come muito aqui na Serra Gaúcha, rechada de abóbora. E com todo esse tempo que se passou, e a minha descoberta de algumas técnicas de hack, eu consegui fazer um tortay de verdade, e é o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Essa receita é uma leve mão de obra, mas ela é tão gostosa de fazer, como eu sempre digo. Ai, demora um pouco, mas é uma delícia de fazer. Dessa, olha, vocês podem ter certeza que é. Tu tens que esperar meia hora, essa bonitona aqui, cozinhar no micro-ondas, que é a maneira mais fácil de cozinhar, sem deixar ela absorver a água. Então, vamos lá. A moranga já está super macia. E eu, só com uma colher, eu retiro as sementes. E posso raspar toda a polpa da moranga pra dentro de uma tigela. O bom de cozinhar a moranga no micro-ondas é que ela não absorve água. Então, eu nem vou precisar acrescentar farinha de rosca ou farinha de trigo no recheio. Assim, ele não vai molhar a massa. E o melhor jeito pra bater tudo é com um fuê. Ele desmancha os pequenos pedacinhos que sobraram da moranga. O tempero original de um torté nada mais é do que só nos moscada e canela, além de sal. Eu vou fazer mais saboroso, porque vocês me conhecem. Eu vou picar uma cebola e três dentes de alho. Refogo a cebola por pouquinhos minutos, só até ela ficar transparente. Logo depois, eu acrescento o alho e deixo refogar por só um minutinho e tiro do fogo. Agora, eu vou adicionar os temperos imprescindíveis de um bom torté. Canela, que eu ponho mais ou menos uma colher de chá e ralo um pouco de noz moscada. Um elemento que um amigo meu, que sempre cozinha comigo, que deu o seu toque, que eu achei incrível, foi botar um pouquinho de alecrim e tomilho fresco. É só dar uma picadinha. Adiciono também sal. E para balancear todos os sabores e ressaltar o sabor incrível adocicado da abóbora, açúcar. E misturar. Agora que vem os grandes truques dessa receita. Em vez de ficar horas fazendo a massa fresca, e que quem quiser pode fazer, não tem problema, eu desenvolvi uma técnica bem mais rápida. Massa de lasanha, pronta. Ela vem resfriadinha e separada em folhas, fantástica para usar. E quem não tem uma forma para fazer massas recheadas, temos isto. Que é bom estar bem sequinha. Unta a forminha de gelo com um pouco de óleo e disponha a massa por cima. Com os dedos e delicadamente, ajeito para que ela se assente nas cavidades. Para grudar a folha que vai fechar o tortell, pincela a superfície com bem pouca água, só para umidificar mesmo. Ajeito a massa de cima e grudo bem com os dedos na divisória. Depois, é só virar e cortar. Mas para firmar as bordas e o recheio não cair todo para fora, aperto bem com o lado cego da faca, em cada divisória. E corto. Para os tortell não se grudarem, envolvo cada um em farinha. Burro salve é o molho mais delicioso para comer com tortell. É só derreter 50 gramas de manteiga e acrescentar 4 dentes de alho e 6 folhas de salve apicados. Acrescentando na manteiga fria, os sabores são melhores distribuídos no molho. Quando a manteiga derreter por inteiro, tempero com sal e pimenta e posso desligar o fogo. Em uma panela com água fervente, acrescento o sal e posso cozinhar os tortell. É bem rápido. Os que forem subindo, recolho com uma espumadeira e levo ao molho. Ligo de novo o fogo e deixo dar uma leve douradinha. Agora é só servir com parmesão ralado na hora. E está pronta uma receita que demora um pouquinho, mas as pessoas vão achar que tu passaste muito mais tempo na cozinha para fazer algo tão delicioso. Espero que gostem do Tortell. Um beijo e até a próxima!